Eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora para você conhecer esta planta. Se você tem essa planta, você tem um diamante em casa. Essa planta aqui vale mais do que um diamante. Sejam muito bem-vindos ao canal Loucos das Plantas. Hoje a gente vai conhecer essa planta aqui que é mais valiosa do que um diamante. O nome dela é Tradescantia zebrina. Ou popularmente conhecida no meu país como planta lambari. Se você tem essa planta em casa, você é uma pessoa de sorte. Em muitos países, essa planta é utilizada para combater infecção urinária, problema vascular, pressão alta, dor de dente e males do intestino. Essa planta é excelente para você que está começando no ramo das plantas. Porque é uma planta que tolera muito bem o sol e ela também tolera muito bem a sombra. Então, se você não tem experiência com planta e está começando no ramo das plantas, essa planta aqui é excelente para você começar a pegar experiências com plantas. Você pode regar ela dia sim ou dia não. Ela tolera, como eu falei, ela tolera muito bem o sol e também tolera muito bem a sombra. Se ela ficar no sol, ela vai ficar com essa coloração roxa aqui. Agora, se ela ficar na sombra, ela vai ficar com uma coloração verde. Essa minha planta aqui, ela fica no sol. Então, por isso que ela tem essa coloração roxa. Muito fácil de ser encontrada em qualquer garden. Muito fácil de ser encontrada em qualquer floricultura. Ela é muito fácil de ser cultivada. Eu indico você procurar essa planta aqui na floricultura mais próxima aí da sua casa. Ela é excelente para purificar o ar. Então, ela também pode ser cultivada dentro de casa. Ela vai purificar a sua sala, vai purificar o seu quarto. Ela vai purificar qualquer ambiente. Para adubar essa planta é muito simples. Você pode utilizar qualquer tipo de adubo orgânico que nós temos aqui no canal. Que ela aceita muito bem. Você pode utilizar qualquer adubação orgânica uma vez a cada 30 dias. Se você seguir todos esses passos, eu tenho certeza que você vai ter uma planta aí por muito tempo. Ela é uma planta pendente. Então, ela fica muito bonita. Ela fica cheia de cachos. Realmente, é uma planta que causa uma boa impressão. Ela tem um crescimento também muito rápido. Então, rapidamente, você terá cachos dessa folha aqui. Na minha opinião, essa é uma das plantas mais fáceis de ser cultivadas. Como ela tolera sol e sombra, você não vai ter dificuldade em cultivar essa planta. Pois ela vai muito bem em qualquer ambiente. Se você não esquecer de regar, vai ser muito difícil dessa planta morrer. Comece a cultivar hoje mesmo essa planta aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E essa planta aqui só vai te trazer felicidades. E o melhor, dessa maneira, você vai começar a pegar experiências no ramo das plantas. Então, se você gostou dessa dica, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição aqui no canal. E já deixe o seu like. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!